Mas olha, vai lá tapar a racha. Isso foi pintado como calma. Vou tapar a racha. Você acha que a racha fica tapada hoje? Não sei, não sei. Ou demora o seu tempo. Há já alguém que a tape? Há já alguém que a tape. Vou tapar a racha. Com o quê? Não vou. Eu cá tenho os meus truques. Vou tapar a racha, mas vou tapar de foguerinho. Porque é para não tapar. É um trabalho que eu não gosto de acabar logo. Pronto, quando a racha estiver tapada, vem cá de quem está bem? Quando estiver tapada, ainda vou lá outra vez ver se está bem tapada. E só depois, então vou à minha vida. Vá lá tapar a racha. Avise-me o acidente. Tem outro pavolinho e tudo. Teixeira, teixeira. Já percebi. E já percebi que o Teixeira também gosta muito. E olha lá, isto que aconteceu aqui que é, tu não te aguentares a rir, é o que acontece na novela todos os dias. Ele é...